Bom, vamos lá, vamos embarcar, eu estou aqui hoje no aeroporto de Jundiaí e a gente vai fazer um voo na região aqui, então a gente vai sair de Jundiaí e nós vamos até o aeroporto de Bragança Paulista, tá? Fiz mais ou menos o planejamento aqui, ele está dando em torno aí de 20 minutos de voo, uma distância de 38.5 milhas, ok? Ok, aqui em Jundiaí, o tempo aí como vocês podem ver, é... Tempo, é... VFR, né, operação do aeroporto em VFR, temperatura de 19 graus, vento calmo, 60 graus com 5 nós, então ele está bem de travessa com a pista. Até está favorecendo aqui a decolagem da pista 36, então a gente deve decolar dessa cabeceira. E a visibilidade aí é muito boa também, tá? É, é, é... Visibilidade boa, acima de 10 mil quilômetros, acima de 10 quilômetros, sem nuvens, não tem nuvem nenhuma no céu. Então a gente decola da 36, vamos sair com uma curva direita, provavelmente, é, se a gente decolar da 36 a gente vai sair com uma curva direita. Proa no Lagoa, em Lagoa a gente deve passar pelo fixo Lagoa, de Lagoa a gente segue pro fixo do Través de Jarinu. E no Través de Jarinu, a gente vai fazer uma proa 102 até Indaiatuba, é praticamente uma proa direita, tá? Depois que eu decolo com a curva direita, praticamente eu coloco uma proa 102 graus e vou até Atibaia. A nossa altitude vai ser de 5 mil pés, tá? No... Corredor Kilo. E vamos manter 5 mil no Corredor Bravo, que a gente vai ter que fazer... Ah, vocês vão ver, é quase que um... Um Z, tá? Se eu tivesse que desenhar, eu consigo... É que não dá pra desenhar aqui, né? Infelizmente não, mas... Só pra vocês entenderem... O que vai acontecer é o seguinte, ó, eu vou decolar daqui de Jundiaí, onde eu tô. Vou decolar da... da cabeceira 36, então, nessa direção aqui, ó, na direção ali do aeroporto de Viracops, Mas logo que eu decolar com 500 pés acima da pista, eu vou fazer uma curva direita. Já proa no Lagoa. Lagoa tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é Lagoa. Aqui em Lagoa, eu vou colocar uma proa direta de Jundiaí, praticamente. Então, o Jundiaí tá... Deixa eu ver onde o Jundiaí tá aqui. Hum... Bragança Paulista tá aqui. Serra Delta, Serra... Deixa eu ver qual que é o... Ical de Jundiaí. Peraí, de... Jundiaí não. Atibaia. Ah, eu tenho aqui na carta, ó. Serra Bravo, Tango Bravo. Ah, tá aqui, ó. Então, decola, Lagoa, Serra Delta, Tango Bravo. De Serra Delta, Tango Bravo, nós vamos fazer uma curva à esquerda. Mais ou menos nessa direção aqui, ó. Tá? E depois uma curva à direita, novamente, pra Bragança Paulista. Então, é quase que um Z. A rota aqui. Depois, no final, ele vai marcar aqui. A gente vai conseguir ver. Ok? Ah... Vento... Vamos ver. O nosso vento vai tá de... Ó, lá em 38, 34 mil pés, o vento é... De 34 nós, vamos ver a 12 mil pés. Ó, vento de 19 nós, vindo da proa 308, tá? Então, o vento tá vindo. Então, a gente vai pegar um vento praticamente de cauda mesmo aqui. Até Serra Delta, Tango Bravo. Que é Atibaia. Depois, a gente vai fazer uma curva e vai ter o vento de proa. E quando a gente curvar novamente pra Bragança Paulista, a gente novamente pega um vento de cauda. Beleza? Então, eu falei, né? Decola. Curva direita, Lagoa. Através de Jarinu, Corredor Quilo, Atibaia, Curva à Esquerda, Corredor Bravo. Até o portão... Chama Portão Bocaina, tá? Que é a entrada pro circuito do aeródromo de Bragança Paulista. Dá uma olhada no peso aqui. Ó, então é o seguinte. A gente hoje... A gente vai tá pesado, tá? Nós vamos tá com três passageiros a bordo. Nenhuma bagagem, mas nós vamos tá aqui com... Eu vou ajustar aqui. 80%... Dos tanques aí, de combustível nos tanques, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais aqui, ó. 82% vai ser um quilo a mais no tanque da direita aqui. Tá? Ele tá com um passageiro a mais na esquerda, então... Não tem problema. Poderia até deixar alguns quilos a mais aqui. Um quilo não vai fazer diferença nenhuma, tá? Bom, aqui os limites, né? Então, o importante aqui é... Tanto o Zero Fuel Weight quanto o Take-Off Weight, ó. Tá vendo? Essas aqui são as marcações de Zero Fuel Weight e de Take-Off Weight. Eles estarem dentro aqui desse... Ah... Desse polígono aqui, tá? Que é a categoria normal aqui de... De... Categoria normal de peso. Então... Tá dentro aí do centro de gravidade, tudo certinho. Deixa eu dar uma olhada na manutenção. Ó, tudo certinho também. Óleo aqui, ele tá dando... 7.8 litros. Tudo verde, nenhum tipo de pane. Essa aeronave aqui... Ela tem... Muita configuração, tá? Eu tento... Ó, vou entrar aqui dentro. Tento usar o básico apenas. Mas, pra mim, é o suficiente aqui. Então, vamos lá. A bordo aqui do Cessna... Abri o vidro aqui um pouco. Ok. Vamos pegar o checklist aqui, então... Pre-Flight, né? Parking Brakes. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Parking Brakes tá on. Ignição... 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 Tá em off. Então, confirmando aqui. Ignição tá em off. Os aviônicos estão todos... Em off também. A master... A master... A master... Agora tá... Em on. E aí eu consigo ver a quantidade de combustível... Suficiente ali. Ouço também aqui os... Avionic... Pera aí. Agora eu ouço, ó. O cooling, né? Os fãs aí que resfriam... Aí os equipamentos do painel. Ok. O static pressure... Tem que tá em alternate. Então, ele tá aí em alternate. Warning lights. Vamos testar. Acho que aqui, ó. Bota pra cima. E aí eu testo as warning lights, tá? Ó. As warning lights, ela avisa aí a gente dos... Qualquer tipo de pane aí que eu tiver. Fio valves. Então, as válvulas de combustível... Tá aqui em both. Fio shoot off valve. Aqui tá... Poo on. Flaps. A gente precisa testar os flaps agora. Então, vamos lá. Como que eu faço? Baixo os flaps. Dá uma olhadinha ali, ó. Flaps baixados. Flaps baixados. E... Sobe os flaps. Beleza. Pito hit on. Então... Pito hit on. Emeter current load check. Então... Emeter current load... Check. Pito hit off. Master battery switch off. Então... Desliga a master aqui. Elevator trim. Vamos verificar aqui se tá na posição take off. E aí, a gente tá pronto pra acionar aqui. Então, parking brakes. Tá setado como eu já falei. O autopilot tá off. Avionic master switch tá off. E os aviônicos aqui também. O ideal... É que eles sejam todos desligados também, né. Vamos verificar aqui. Ok. Beleza. Tudo off. Fio selector valve em both. A gente já verificou. Tá em both. E o fio shoot off valve tá push in. Tá push in. Tá. Vamos lá. Então, vamos acionar os motores agora. Master switch. A gente volta aqui pra on. Então... Master switch on. Beacon light. Agora sim, a gente liga a beacon aqui. Trottle. Legal. Então, agora é o seguinte. Trottle, a gente vai colocar em um quarto. A mistura, a gente vai colocar toda rica. O carb hit, a gente vai colocar em cult. Já tá em cult. E aí nós vamos acionar as bombas auxiliares aqui por... Três segundinhos. Então, vamos lá. Não, não é aqui. Calma. Aqui. Um, dois, três, foi. A área tem que tá livre pra eu dar partida. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Do lado. Aqui também. Aqui atrás também. Tá livre. E aí... Magnetos. Embolf. Vamos lá. Vou dar partida, hein. Dei partida no motor. Ligo o alternador aqui. A pressão de óleo tá no... Tá no verde. Já tem a pressão de combustível ali. O amperímetro já tá agora carregando. Ó, se eu desligar aqui o alternador, ó. Ele para de carregar. Se eu ligo... Ele volta... A carregar. Navi-lites. Vamos ligar... As luzes de navegação já estavam ligadas. Vou deixar ligadas. Vamos ligar os aviônicos. E aí vamos ligar agora... Tudo aqui, né. Os rádios. GPS. Vamos botar aqui em Standby. 2000 vai ser o nosso transponder. Legal. Apesar de eu ter ligado tudo aqui. O GPS. Os rádios. Ter ligado também aqui o ADF. O transponder. Alguns desses equipamentos aqui eu vou acabar não usando. Como por exemplo, o GPS eu não vou usar. Os rádios eu vou. Aqui eu vou usar, mas... Tá vendo, ó. Eu só tô usando pro timer aí, né. Que é o tempo que a aeronave tá acionada. Transponder sim. Autopilot. Eu não vou usar o autopilot pra esse voo. Tá. Ó. Acabou de testar aí. E... Esse equipamento aqui também pra eu poder pegar a distância de qualquer estação, rádio base. Também não vou utilizar. Eu tenho dois modos aqui no Cessna, né. O modo neve e o modo GPS. Então eu vou deixar no modo neve mesmo. Pra esse voo. Flaps. Eu não vou usar flaps. Pra esse... Pra essa decolagem. Então vamos lá. Before taxi. Fuel quantity. A gente já chegou, né. Quantidade suficiente. Flight controls. Flight controls sim. Então... Pull up. Pull down. Full left. Full right. E... Que os pedais... Rudder. Right. Rudder. Left. E os freios também. O painel de instrumentos. Tá tudo ok. Alguma coisa que eu preciso fazer. Ajustar o meu... Altímetro. Então aqui a gente tá operando com o altímetro 1.0.2.2. 1.0.1. 1.0.2.2. Flight instruments. Tudo checado aí. Os instrumentos. Estão todos ok. Rádios e aviônicos ok. Transpoder stand-by. Taxi lights. Então... Taxi lights on. E vamos lá. Vamos soltar aqui o parking brakes. Nós vamos taxiar pra pista 36. Ela tá à minha esquerda. Então vamos lá. Botar um pouco de potência aqui. 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 Já vamos ajustando aqui com os pedais. O CESLinha. O ideal é taxiar ele bem... Bem devagar. O CESLinha. 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 Pista 3.6 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LANDING LIGHTS OFF FLAPS E os motores do verde, as faixas verdes Continuar a subida, passando 500 pés Isso é uma curva aqui Pro da Lagoa Passando 3500 pés O aeroporto vai ficando ali ó Pro da Lagoa agora Pro da Lagoa subindo Continuando a subida aqui na verdade Vou fazer uma correção aqui na proa Antes eu acabei desviando um pouco 102 Tá mais ou menos aqui ó Agora eu tenho uma referência boa aqui Que é aquela mata ali ó Essa mata aqui da minha frente Então eu consigo colocar ela aí na minha proa E manter Então vamos lá Vamos continuar voando aqui Até Ó Mudou o tempo aí Abril né Essas transições de tempo que tem aí Onde A visibilidade estava mais limitada E de repente abriu É Essa infelizmente é um Uma funcionalidade mesmo do Do Lines Plane que não é bem Acurada né Assim E transita de um De um Uma condição meteorológica pra outra De uma forma muito abrupta É Isso significa que aconteceu de fato Uma mudança Ah No metade dessa região né O simulador ele Puxa Ele Sincroniza aí dados Reais né Do local E Na vida real aconteceu também Essa mudança Ou seja A possibilidade deve ter melhorado Mas Não foi de maneira tão abrupta É Tem uma transição O que acontece que aqui No X-Plane 11 Não é bem trabalhada No X-Plane 12 Essa é uma das Features importantes Ali do X-Plane 12 né Essas transições Elas são Bem melhores Bom Aqui do meu lado ó Eu já consigo ver Atibaia Ali na frente Bem demarcado Opa Tá o aeródromo né O aeroporto de Atibaia Que ele é um aeroporto de vista de terra Que ele é um aeroporto de vista de terra Então Eu sei que eu tô no local certo Eu tô Próximo aí de De fixo de Atibaia Ele tá um pouco mais a frente E aí eu vou Então Vocês viram aí que eu tava voando todo esse tempo aí com a janela aberta aqui né Então Isso é um problema sim Jamais a gente voaria pra janela aberta né A não ser no caso de uma pane ou alguma coisa assim E E Depois eu até preciso ver se não tem no meu checklist Alguma coisa aqui indicando que eu deveria ter fechado essa janela Bom Vamos lá Quantidade de combustível aí Suficiente né A gente vai começar a descida daqui a pouco A gente tá cinco mil Tô na proa aqui do Corredor Bragança tá aqui do meu lado Eu já consigo ver ali ó Bragança Paulista ao fundo E o aeródromo deve tá Também Então Vamos lá Vou fazer uma nova curva aqui Agora Pra interceptar né Com Visual do aeródromo Então vamos lá Baixa inclinação A direita Mantenha a altitude E Tira a potência E Tira a potência Mas vamos descer controlado aqui Pra aeronave não ganhar muita velocidade também Aqui a famosa Aqui a Serra da Bocaina né A cidade tá na minha proa A cidade tá na minha proa E o aeródromo tá do visual ali ó Com o aeródromo Visual com o aeródromo Coloco o aeródromo na proa aí Vamos ajustar aqui o O trem da aeronave pra ela manter Essa descida aí de 500 pés por minuto E a velocidade ali também é muito boa A descida né Então a gente tá Indo em direção a Bragança Isso Isso O aeródromo tá ali A minha esquerda Estou mais ou menos a 45 graus dele então Começo a curva aí mantendo a descida De olho também na velocidade E agora eu posso já colocar Flaps 1 aqui Vai ter uma tendência aqui de Manter o nariz Coordena um pouco melhor a curva aqui Pedalzinho Lending lights Mistura rica Lending lights Mistura rica Um pouco rápido Um pouco rápido Nossa Cheguei muito rápido Rápido e alto Eu vou arremeter tá Vou tocar e arremeter Vai ter um pouco mais Vamos lá 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 Laning lights off, flaps up Continua subindo até 4000 Continua subindo até 4000 Continua subindo até 4000 Chegamos aqui na altitude Continua subindo até 4000 Continua subindo até 4000 Continua subindo até 4000 Continua subindo até 4000 o motor, vamos arredondar o motor que está no arredondado Strubo lights off